Como desarquivar fotos arquivadas no Instagram, tá bom? Então é bem fácil pra você, caso você tenha foto arquivada, é bem fácil de desarquivar Faz o seguinte aqui, ó, vamos abrir aqui o nosso aplicativo do Instagram E aqui é o seguinte, ó, eu tô aqui no meu perfil, na minha build, tá? Se você não tiver aqui nessa tela, você clica na sua foto, ó, no canto, pra vir pra cá E aqui você falou o seguinte, vem aqui, ó, nos três tracinhos aqui, ó, nos três pauzinhos, dá um clique E aqui, você vai vir nessa opção aqui, ó, itens arquivado, ó, tá? Deixa eu voltar lá, ó, foi muito rápido, ó, então a quarta opção aqui, ó, itens arquivado Pronto, chegou nessa tela aqui, ó, o seguinte, o que você vai fazer? Você tem aqui, ó, no caso, esse aqui são stories, tá? Se é stories que você quer recuperar, é aqui, tá bom? Aqui em cima aqui, ó, tem aqui, ó, arquivo de stories, dá um clique e aí você pode ver, ó Arquivo de stories, né, arquivo de publicação e arquivos ao vivo, né, de streams ao vivo O live que você fez, tá bom? Então você vai escolher o que que você quer, tá? Se for publicação, você dá aqui, ó, arquivo de publicação, dá um clique, pronto Aqui é só você escolher a publicação que você quer, no meu caso eu escolhi a primeira aqui, ó E aqui você vai fazer o seguinte, ó, você vai clicar nos três tracinhos, nos três pontinhos, na verdade Dá um clique e tem aqui, ó, mostrar no perfil, excluir e roto de parceria Você vai vir aqui, ó, mostrar no perfil, dá um clique Ó, mostrar o real no perfil, tá? Esse real aparecerá no seu perfil e as pessoas poderão vê-lo interagir novamente, tá? Então, ou seja, ele vai voltar para o seu perfil, tá? É só clicar aqui agora, ó, mostrar no perfil, dá um clique Pronto, restaurado Deixa eu voltar aqui Voltar lá novamente, ó E não vai instalar mais Olha lá também, não, já sumiu, ó Já não está ali mais, ó Ó, e pronto, então já voltou aqui já, tá? Então, só você procurar aqui É que ele vai estar aqui Então, o seu perfil Tá bom? Então já foi restaurado já Então, se você quiser restaurar outro, é só voltar lá Itens arquivados Aí você pode restaurar Eu restaurei do arquivo da publicação Mas você pode ir dos stories também E restaurar, ok? Então, bem fácil aí, bem simples Tchau, tchau, tchau